Um novo tempo começou para a nossa cidade. É hora de transformar vontades em conquistas. De acreditar nas mudanças e ver Cuiabá ser conhecida pelo mundo todo. Daqui pra frente, vamos crescer como nunca. E todas as transformações vão trazer mais qualidade de vida. A Copa vai trazer muito mais que futebol para você. E tudo isso é só o começo. 2011, o primeiro ano oficial da Copa do Mundo em Cuiabá.